Fala galera, chegamos aqui com grandes novidades no canal Gênis pra vocês que ficam me mandando mensagem aqui no Telegram Gênis, passa um projeto aí pra gente acompanhar desde o começo ICO incrível galera, Genixor dando o que falar positivamente falando nas redes sociais Olhem só, junte-se ao mundo de Genixor, pessoal, o projeto revolucionário Porque eles utilizam aí um protocolo P2P utilizado, galera, que apresenta um design super node não centralizado Suportando vários operadores, por exemplo, IVVO com uma maior taxa de sucesso de conexão P2P Galera, inovação total tecnológica, like aqui, se inscreva no canal Gênis, ativem o sininho de notificações Claro, vamos voltar com mais conteúdo Genixor e aí vocês no nosso próximo conteúdo vão receber na íntegra Uma notificação pra acompanhar tudo no canal Gênis em primeira mão É um incrível provedor de soluções para desafios complexos, galera, no mundo IOT, a inteligência artificial e criptografia, ok? Lembrando que todos os nossos conteúdos são de caráter informativo, claro, não recomendativo Não recomendamos compra ou venda aqui, o intuito não é esse O intuito é levar pra vocês informações aí, não é? Deste oceano imenso de criptoativos Vale destacar que eles implementam também um robusto modelo de economia simbólica, tá? E um sistema de incentivo muito top aí para estimular a governança da rede, tá galera? Show de bola, muito top esse projeto O canal Gênis gostou muito, tem as redes sociais deles aqui que eu quero destacar Dentre elas, o Twitter, galera, repleto de informações pra vocês Tem um top grupo aqui no Telegram, eu peguei o link e coloquei na descrição Vocês podem ver, nós estamos em muitos grupos aí acima, né? Por isso que nós estamos avaliando tudo para levar as informações pra vocês O contrato já está gerado, tá? Lá na rede BSC, olhem só que bacana, tá bom? E está em fase de ICO, ó galera, aqui tá falando de um sorteio muito top também Todos os links estão na descrição, primeiro passo é vocês entrarem, ok? Vocês entrarem lá no grupo do Telegram e a descrição deste vídeo está recheada de informação É novidade, então tem muita coisa boa para aproveitar Inclusive, airdrop também, tá galera? Então, projeto revolucionário aí Dando o que falar, positivamente falando, nas redes sociais Deixa eu olhar pra vocês, ó Aqui, galera, eu já estou com o meu login, né? Gênios, tá? E pra vocês participarem, olha só Já estou com os meus tokens aí, né? Dentro da carteira, tá? Pra vocês participarem, olha só que bacana Vocês vão clicar aqui, ó, em Buy Token Now, ok? Então, você vai clicar aqui Bem simples, você vai escolher, tá? A forma de pagamento Por exemplo, ó, o SDT, Cake, o SDC, BNB e Tiro Você vai selecionar, ó Selecionei aqui, né? O SDT, ó Selecionei aqui Vamos descer um pouquinho Eu vou colocar a quantidade que eu desejo Ó, tem aqui, né? Um mínimo, tá? Pra você participar, no caso aqui em USDT É 50 ou SDT Eu estou colocando 500 unidades, ó Vou clicar aqui em Make Payment, ok? Pra fazer o pagamento Pay via cripto E aí você vai clicar aqui, ó Dá um iagre aqui, né? E você vai clicar aqui, ó Olha só, bem simples, tá? Vai enviar pra carteira E vai confirmar o pagamento, tá, galera? Então, não tem segredo Bem top Vale destacar, né? Que o mercado, pessoal, de ICO É muito promissor Claro que tem que fazer uma análise muito bacana Mas, pessoal, quando a decisão é assertiva, né? É um mercado muito lucrativo, né? Porque ICO é o começo, né, galera? E olha só Deixa eu mostrar aqui pra vocês também Que eu separei aqui no roadmap Pra vocês verem todas as fases, tá? Desta incrível ICO Está bem aqui, ó ICO Start Olha só que bacana, né? São três rounds, ok? Três rounds Pra depois ter aí o grande lançamento Galera, a listagem do token será em um USD, tá? Então, olha só Neste momento, né? São três rounds que vai passar aí Esta ICO E depois o grande lançamento em um USD Top demais, hein? Muito bacana Show de bola E tem aqui também, ó Listagens, né? Eles estão visando aí Grandes no estádio Está muito bem elaborado este projeto, né? Cheio de vertentes Pilares de sustentação Muitos diferenciados, né? E, pessoal O Canal Gênios gosta de trazer pra vocês aí Bons projetos, tá? E o Gênios se destacando aí, né? Com grandes... Com grandes pilares Como eu falei pra vocês Canal Gênios monitorando eles na íntegra, tá? Como eu disse pra vocês, galera Nós vamos continuar monitorando esse projetácio Já é um dos mais comentados aí nas redes sociais Então nós vamos continuar monitorando eles na íntegra Se inscreva no Canal Gênios Ativem o sininho de notificações Porque no nosso próximo conteúdo de Gênios Vocês já recebem em vosso celular uma notificação Pra acompanhar tudo no Canal Gênios em primeira mão Ó, tem o Light Paper aqui Que é o famoso papel branco do projeto Galera, tá top demais, tá? De verdade, revolucionário O Canal Gênios gostou muito, ó Eu usei o Google Tradutor, né? Pra traduzir aqui Passar para o português, ó Eles falando todas as vertentes Um site muito bem elaborado, né? Olha só que bacana pra vocês acompanharem De verdade, né? Eles estão colocando tudo aqui Olha só Tokens alocados para a ICO Então, muito bacana, ó Todas as distribuições do supply Investidores estratégicos Parceiros Parceiros de listagem, né? Direcionados Olha só Nomes famosíssimos aí, né? Compatível, né? Com corrente cruzada Com as redes, né, galera? E aqui tem um contato nos também Muito bacana Olha só Todas as redes sociais aqui no rodapé do site Tem até aqui uma abinha pra vocês verem também, ó Eu gosto sempre, né? De mostrar aqui pra vocês Projeto diferenciado, tá? Com grandes vertentes Vocês têm acesso aí A todos, né? Olha só que bacana Tem aqui a equipe Olha só que bacana No desenvolvimento Show de bola, tá? O Canal Gênios vai continuar monitorando eles na íntegra Um mega grande abraço A todos vocês E até o nosso próximo conteúdo de Gênix Aqui no Canal Gênios Conteúdo informativo Claro, não recomendativo Eu, Gênios, fui O canal Gênios O canal Gênios